Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a segunda-feira já começa com publicação no Diário Oficial de uma resolução da Agência Nacional de Mineração, determinando o fim do funcionamento das barragens amontante em todo o país até 2021. É o mesmo tipo da que rompeu em Brumadinho no último dia 25. Atualmente existem 84 barragens desse modelo, 43 delas foram classificadas como de alto risco potencial. No Congresso Nacional a expectativa com a chegada amanhã do projeto de lei anticrime e na quarta-feira da reforma da Previdência, que prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Governadores de todo o país vão estar aqui em Brasília conversando sobre o assunto com o Ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente tem também o fim do horário de verão, a gente quer saber quanto de economia houve esse ano. Em São Paulo, mais duas crianças que morreram no último sábado com desabamento de uma casa serão enterradas hoje. Aqui em Brasília, o aumento do teto salarial dos servidores para R$ 35 mil e o reajuste na passagem de ônibus, que começa a valer a partir do próximo domingo. Quero fazer um convite para vir com a gente acompanhando as nossas notícias, os nossos noticiários. A gente tem o Nacional Informa de hora em hora, o Repórter Nacional ao meio-dia, às seis horas da tarde e também bem cedinho, às sete e meia da manhã, a Agência Brasil, no site agenciabrasil.com.br, a TV Brasil e, claro, aqui nas redes sociais. Um bom dia a todos e uma boa semana.